Olá, nós somos a Dupla 19 e iremos apresentar Dias Tema, etiologia com enfoque na má exceção do freio labial. Os autores são Ana Gisele Soares Pereira, Arthur Mariano de Oliveira Santiago e como professor orientador Luiz Alberico Falcão. O diastema é um espaçamento entre dois dentes consecutivos que pode ocasionar problemas de ordem estética e fonética. A sua etiologia se dá por diversos fatores, sendo o principal a má exceção do freio labial. Na imagem 1, a seta indica o diastema. Já na imagem 2, o diastema é em decorrência da má exceção do freio labial. Observe-se também a esquema entre os incisivos centrais superiores na região da papela incisiva. O diastema interincisivo e superiores, indicado em 1 e 2, é o de maior incidência de casos. O hábito deletério de sucção está presente entre as causas do diastema. Na imagem 2, além do diastema, pode se chamar também a atenção para a mordida aberta anterior. Os fatores genéticos, como hereditariedade, podem também ocasionar o diastema. O diastema pode ser ocasionado por perda ou ausência dentária. Nesse caso, nas imagens 1 e 2, pela ausência do incisivo lateral. Os músculos estão presentes em todo o corpo. Na imagem 1, estão em evidência os músculos da face. O músculo orbicular da boca pode ter relação direta com o diastema, visto que o freio labial é uma inserção muscular na papila incisiva. O freio labial hipertrófico ocorre quando há uma ampla prega de forma triangular, na qual o ápice insere-se na área da papila dos incisivos centrais, fato que corrobora para o afastamento demasiado dos incisivos, ocasionando o diastema. Na figura 2, mostra-se uma dentição mista, na qual a erupção dos incisivos centrais permanentes já está presente, o que dificilmente permitirá o crescimento do osso alveolar, ao ponto de se distanciar da inserção muscular do freio labial, que se encontra muito baixa. Diastema ocasionado pela hipertrofia do freio labial As imagens mostram o diastema na dentição permanente, ocasionada pela hipertrofia do freio labial. Cenário que necessita de tratamento cirúrgico. Fase inicial do tratamento do diastema, onde as imagens evidenciam a retirada do fator etiológico, que no caso é o freio labial. Após a retirada do freio, frenectomia, necessita-se de tratamento ortodôntico. Tratamento ortodôntico com o intuito de correção do espaçamento indesejado. E por fim, obrigada pela sua atenção.